As pessoas, é porque elas não tem controle financeiro, não tem. Tem compulsão por gastar, e aí se divida. E quando uma pessoa não tem controle financeiro, ela pode ganhar o dinheiro que ela for. Ela sempre vai estar devendo os outros. Você não quer dizer aquelas pessoas, ah, fulano ganha não sei quanto mil, mas só anda aperreado. É porque não tem controle financeiro. Então se a pessoa não tiver o controle financeiro, ela pode ganhar milhões. Se tu botar 500 mil na mão de uma pessoa que não tem controle financeiro, com dois meses ela tá lisa, endividada. Porque quando você não tem um controle financeiro, você vai se endividar mais ainda. É o que acontece pra maioria das pessoas, entendeu? Querer viver uma vida que não é ela. Aí, meu amigo, se endivida. Aí depois que essas pessoas se endividam, elas querem achar culpado. Aí vai botar a culpa num preço de um negócio que subiu, que baixou, não sei. Mas se tu não tiver controle financeiro, meu amigo, velho, você pode ganhar o dinheiro que for. Vai continuar liso. 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 Liso.